Bebida, como é que funciona? Em relação a bebida, tem vários bares onde você pode pedir os seus drinks, sucos, drinks com álcool, sem álcool. Fora isso, tem várias geladeiras espalhadas no resort, tem uma bem ali, com várias coronas, mas tem... eu vou mostrar pra vocês todas as bebidas, que são muitas, eu não vou decorar todas as cervejas que eu não bebo, mas tem muita cerveja, tem whisky, choppies, assim, bebida alcoólica, literalmente, eu acho que tem tudo que você quiser. E aí você se serve à vontade, nas geladeiras é só abrir e pegar, champanhe também, tem umas geladeiras que você só vai e abre, e já tem lá a taça, você vai e se serve, vinhos também, você vai na geladeira e se serve, e basicamente a maioria das bebidas você se serve, a não ser que sejam os drinks que você vai pedir pra fazerem. Mas é basicamente isso, é totalmente tudo à vontade. No quarto também tem uma geladeirinha com água, cerveja, e tudo à vontade, então assim, não se preocupe, você pode beber até não aguentar mais, que é 0800, já tá incluso na sua diária, 0800 não, mas tá incluso na sua diária, então fica tranquilo. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.